A rede LGBT do interior de Pernambuco está em Fernando de Noronha fazendo uma série de atividades formativas com profissionais. No primeiro momento, as pessoas que trabalham na rede de serviço da administração fazem parte dessa formação e sabem mais de ações sobre o projeto. Participaram do encontro profissionais das áreas de educação, saúde e social. Eles estão fazendo uma apresentação para os técnicos da saúde, assistência e da educação para mostrar a eles como lidar, como conduzir com a população LGBTQIA+. Que é um enfrentamento à questão de preconceito, mostrar quem são minorias e o que eles vieram trazer não só foi referente a essa população, mas sim a questão de negros, mulheres que são muito discriminadas ainda e que buscam os seus direitos. Um dos produtos falados é a divulgação do aplicativo Rugido, um app exclusivo de denúncias contra a LGBTfobia que pode ser baixado de forma gratuita em iOS e Android. E isso que é muito importante, o aplicativo Rugido é um aplicativo de denúncia da população LGBT do estado de Pernambuco. É através dele que a gente recebe essas denúncias anônimas de pessoas LGBTs que sofrem violência e também para captar dados sobre essas violências que é muito importante. Com esses números a gente cobra do poder público, políticas públicas para a nossa população. Não é preciso ser LGBT para denunciar violências contra pessoas LGBTs que é a PN+. Então é muito importante que a população em geral da ilha acolha esse aplicativo, baixe no seu celular, faça denúncia e recomende também que as pessoas baixem o aplicativo e em caso de denúncia divulgue para que a gente tenha políticas públicas efetivas e defesa da nossa população.